Vou te encontrar de um amor Tudo sem direito, tão perfeito Sem perceber, me transformou Do meu jeito, em perfeito Me aceitou Foi só deixar ser o que sou Vez que Jesus me perdoou Que amor é esse que não tem fim Amor que nunca desistiu de mim E quando eu te encontrar Eu quero lhe falar Tudo o que me vi Eu quero abraçar Ouvir Jesus falar Vem me falar Aonde eu estou Vou te esperar O tempo, o tempo trouxe e te levou Mas vai fazer você voltar Pra ficar E no tempo, o tempo foi Me ensinou teu coração Pra meu lugar Pois vou deixar Ser o que sou Toda vez que errei Jesus me perdoou Que amor esse Que não tem fim Amor que nunca Desistiu de mim E quando eu encontrar Eu quero lhe falar Tudo o que vive Eu quero lhe abraçar Ouvi Jesus falar Bem-vindo ao ar Aonde estou Vou te esperar E no tempo, o tempo trouxe e te levou Nós vai fazer você voltar Pra ficar Pelo tempo, o tempo foi Me ensinou teu coração É o meu lugar É o meu lugar Aonde estou Vou te esperar Pelo tempo, o tempo trouxe e te levou Nós vai fazer você voltar Pra ficar Pelo tempo, o tempo foi Me ensinou teu coração Meu coração É o meu lugar Pelo tempo, o tempo foi